Lição 15. Tolerância. A intolerância já causou mais sofrimento do que qualquer outra das muitas formas de ignorância do homem. Praticamente todas as guerras surgem da intolerância. Desentendimentos entre os chamados capital e mão de obra são geralmente frutos da intolerância. É impossível para qualquer homem observar a lei do pensamento preciso sem antes ter adquirido o hábito da tolerância. Porque a intolerância faz com que um homem feche o livro do conhecimento e escreva pronto, eu sei tudo. Na capa, a forma mais prejudicial de intolerância surge das diferenças de opinião religiosa e racial. A civilização, como a conhecemos hoje, carrega as feridas profundas da intolerância bruta desde o início dos tempos. Principalmente as de natureza religiosa. Este é o país mais democrático e nós somos o povo mais cosmopolita do planeta. Nós somos compostos por pessoas de todas as nacionalidades e crenças religiosas. Vivemos lado a lado com vizinhos cuja religião difere da nossa. Se somos bons ou maus vizinhos depende muito do quanto somos tolerantes uns com os outros. A intolerância é o resultado da ignorância, ou dito de outra forma, da falta de conhecimento. Homens bem informados raramente são intolerantes, porque eles sabem que ninguém sabe o suficiente para julgar os outros de acordo com os seus próprios padrões. Nós formamos a nossa ideia sobre religião através do princípio da hereditariedade e por meio do nosso ambiente e dos ensinamentos religiosos que recebemos quando jovens. Mesmo os nossos professores não podem estar sempre certos. Portanto, se mantivéssemos esse pensamento em mente, nós não permitiríamos que tais ensinamentos nos fizessem acreditar que somos detentores da verdade e que todas as outras pessoas cujos ensinamentos foram diferentes estão erradas. Há muitas razões pelas quais alguém deve ser tolerante. A principal delas é o fato de que a tolerância permite o raciocínio frio para guiá-lo na direção dos fatos, e estes, por sua vez, levam a um pensamento preciso. O homem cuja mente foi bloqueada pela intolerância, não importa de que tipo ou natureza, não pode nunca tornar-se um pensador preciso, o que já é motivo suficiente para levar-nos a dominar a intolerância. Pode não ser o seu dever ser tolerante com outras pessoas cujas ideias, opiniões religiosas, políticas e tendências raciais são diferentes das suas, mas é seu privilégio. Você não tem que pedir permissão de ninguém para ser tolerante. É algo que você mesmo controla em sua própria mente. Portanto, a responsabilidade que vem com a escolha também é a sua. A intolerância está intimamente relacionada com os seis medos básicos descritos na lei da autoconfiança, e pode-se afirmar como um fato positivo que a intolerância é sempre resultado de medo ou ignorância. Não há exceções a esta regra. No momento em que outra pessoa, desde que ela mesma não seja intolerante, descobre que você está amaldiçoado pela intolerância, ela pode facilmente e rapidamente marcá-lo como sendo vítima do medo e da superstição ou o que é pior, da ignorância. A intolerância fecha as portas para a oportunidade de mil maneiras e apaga a luz da inteligência. No momento em que você abrir a sua mente para os fatos e entender que raramente a última palavra é dita em qualquer assunto, que permanece sempre a chance de aprender mais, você começará a cultivar a lei da tolerância. E se você praticar esse hábito por muito tempo, em breve você se tornará pensador com capacidade para resolver os problemas que surgirem na sua luta para conquistar o sucesso em qualquer empreendimento que você escolha.